Oh, aleluia! Pegue a sua Bíblia comigo, querido Abra a sua Bíblia comigo no Salmo, não, Salmo não, Gênesis capítulo 2 Seja bem-vindo, você que está pela primeira vez Você que vem nos visitar, para nós é um privilégio tê-los aqui Você que está acompanhando pela internet Deus vai pegar você em casa também, onde você estiver Você que vai assistir esse culto depois, pelo vídeo Pela televisão, ou pelo próprio Youtube Que Deus te pegue também Daqui a 10 anos, se Jesus não tiver vontade Você assistir essa mensagem de novo, Deus vai te pegar de novo Aleluia! Porque a sua palavra, ela se renova a cada manhã, amém, querido? A palavra do Senhor, ela tem esse poder de renovar E de se renovar, e de renovar quem a ouve Aleluia! Hoje nós lemos coisas que foram escritas há milhares de anos atrás E a gente é renovado Por quê? Porque essa palavra, ela tem vida E a vida da palavra de Deus é É trazer a vida de Deus para você E para mim Então para nós é um privilégio ter aqui nessa noite Esse é o terceiro culto de hoje Já tivemos duas reuniões, nove da manhã Às dezessete horas Amanhã a gente vai ter reunião de novo Amanhã é ceia Amém? Quem vem na ceia amanhã? Deixa eu pedir uma coisa para você que vem na ceia Você que está em casa me assistindo Que vai vir na ceia amanhã Irmão, traz um quilo de alimento amanhã na ceia Amém? Pastor, tem que ser só um quilo? Não, pode ser dois Mas só dois? Não, pode ser cinco Pastor E se eu quiser trazer uma cesta básica? Meu filho, tu é profeta Deus é na tua vida Por quê? Porque com esse alimento a gente mantém muitos Projetos sociais Restaurantes comunitários aqui Que servem pessoas que estão em condição de rua Que almoçam aqui na rua de trás Aqui todos os dias De segunda a sexta-feira Também a casa de recuperação Que nós fizemos lá Cinco refeições por dia Amém? Amém? E os meninos lá Eles oram no monte Eles não tem problema com carboidrato Eles não tem problema com carboidrato Então tudo que você não come em casa Aqui do carboidrato Manda para nós Nós oram O Senhor tira todas as gorduras trans Amém? O Senhor tira tudo que não presta A gente ora O Senhor queima tudo agora Então põe para dentro Aleluia E Jesus é lindo Amém, irmão? Eu me lembro quando a gente era menino Que chupava picolé Caia no chão A gente chupava com areia e tudo Ninguém pegava doença Não pegava bactéria Hoje tem tanta bactéria O cara quando põe o dedo em alguma coisa Não põe na boca por causa do verme A gente tomava remédio de verme A cada três anos E depois vinha até ela sair Vinha até ela sair Até ficava amigo da verme É um negócio terrível Hoje as crianças Andavam descalços A gente andava descalço Os dedão da frente Tudo estourado da bola Lembra dos dedão? Tudo arrebentado da bola Aí cortava Leva para dar ponto Não A mãe botava pó de café Pronto Tava pó de café Óleo Óleo de bananeira É meu Deus Eu me lembro que passava um cara lá em casa Ele vendia Pomadinha do óleo do peixe boi Você lembra? Aí dizia É bom para tosse? É bom para tosse É bom para pneumonia? Para pneumonia também E para dor na perna? Para dor na perna também Tu lembra? Meu Deus O negócio era bom para tudo irmão Sábado à noite A gente passava babosa no cabelo Lembra? Babosa Nunca ia cabelo Era maravilhoso Hoje é uma frescurada não é irmão? Não pode isso Não pode aquilo Óleo tem que cuidar A gente ficava menos doente A gente ficava menos doente Passava sábado a tarde inteira Jogando bola no sol Daqui a pouco chovia E molhava E daqui a pouco a roupa secava no corpo A gente jogando bola ainda É ou não é? Com o quixute Lembra do quixute? Chegava em casa com o quixute A mãe mandava enterrar Ô bicho Você vergonha A catingueta com a catingueta A catingueta aquele quixute Meu Deus Quando você era um pouquinho melhor de vida Comprava um álcool Lembra do álcool Irmão? Quem lembra do álcool? O álcool Era que nem a conga Era disfarçada Ele só tinha uma listinha do lado Para dar o brilho Ô meu Deus Ô tempo bom Querido A gente não ficava muito doente Ia cortar o cabelo Era todo mundo igual Não era? Não era? Comprava A mãe comprava um tecido Lembra do tecido? Fazia uma camisa para mim Para o Lício Para o Júnior Igual A gente ia igual Tudo igual Era terrível Tudo igual Zorba ia passando de um para o outro Quando chegava no Júnior Já tinha que fazer uma pence Na Zorba Um nó Porque não cabia mais Hoje é uma doideira Ela não é Você não sente falta Nesse tempo Meu irmão Hein? Não me lembrei disso Porque me deram ali um rádio Com cara de rádio Eu disse Meu Deus É um rádio Não é micro-ondas É um rádio Meu irmão Ô meu Deus Coisa boa Então vem amanhã Na ceia Traz um quilo de alimento Amém? Ai fubá A gente não come lá em casa A gente come aqui Se quiser trazer o fango Para a gente fazer poleta Que o galinha velho Pode trazer também Amém querido Na ceia A gente faz a arrecadação De alimento Aqui para os projetos sociais Então traga tudo Que você não come Que você Está fazendo dieta Nós aqui também Traga para cá Amém? Manda bala aqui Que nós devoramos tudo Tem uns meninos aqui Que são as bitoneiras Só vai jogando Pasada para dentro Oh meu Deus Abra sua Bíblia aí Meu irmão Vamos falar sério Nós estamos na igreja Abra sua Bíblia aí Gênes capítulo 2 Oh aleluia Obrigado Senhor Por essa noite Glória a Jesus Gênes capítulo 2 Versículo 4 Diz assim Estas são as origens Dos céus e da terra Quando foram criados No dia em que o Senhor Deus fez a terra E os céus Não havia ainda Nenhuma planta No campo Na terra Não havia ainda Nenhuma planta Do campo Na terra Nenhuma erva Do campo Tinha brotado Pois o Senhor Deus ainda Não tinha feito Chover sobre a terra E também Não havia o homem Para lavrar O solo Um vapor Porém subia da terra E regava Toda a superfície Do solo Formou o Senhor Deus o homem Do pó Da terra E soprou-lhe Nas narinas O fôlego Da vida E o homem Tornou-se Alma vivente Aleluia Amém Ora Plantou o Senhor Deus Um jardim No Éden Ao oriente E pôs ali Um homem Que tinha formado Aleluia Louvado seja Deus Irmão Falar do primeiro Homem A minha oração É que nessa noite A gente Se compare Um pouquinho Com o primeiro Homem Você vai ver Que o primeiro Homem Você não está Tão longe Assim dele Não Amém Não tem nada Assim extraordinário Acontecendo Na sua vida Que talvez Não tenha acontecido Na vida De Adão Eu sei Que o nosso Modelo espiritual É o É Jesus Não é Adão Mas Eu quero Falar um pouquinho De Adão Eu quero Falar um pouquinho Deste homem Que Deus Criou E Posteriormente Toda a humanidade Veio dele Irmãos A Bíblia diz Em Efésios 1 4 Que Deus Elegeu O homem Antes da Fundação Do mundo Para que ele Fosse santo Irrepreensível Diante dele Em amor A Bíblia diz Que Deus Usou Ele mesmo O homem A origem do homem É o próprio Deus Deus Ele não Criou o homem Do pó da terra Ele formou O homem Do pó da terra Deus Criou você Nele Você E eu O ser humano É a prioridade De Deus Amém Nós somos o único Ser que foi tirado De Deus Um animal Deus não criou Deus disse Para a terra Produzir o animal Terra Produza seus animais As árvores Deus disse Para a terra Produzir Ele disse Terra Produza árvores Quando Deus Criou um peixe Você vai ler E vai perceber Que Deus Ele mandou O mar Produzir o peixe Ele disse Água Produza seus peixes Deus dava Uma voz de comando Para o mar Para o rio Para a água Para a terra E foi formando Mas o homem Não O homem Deus não terceirizou Ele disse Se façamos Nós O homem A nossa imagem A nossa Semelhança Então você tem Uma imagem Você tem Uma semelhança Você tem Um gem O seu gem É de Deus Você Não foi formado Não foi criado Da terra Você foi formado Da terra Por isso que Quando você tira Um peixe Da água O peixe morre E por que que morre? Porque é desligado Da fonte A fonte De um peixe É a água Porque Deus Falou para a água Fazer o peixe Deus não falou Para o peixe nascer Ele disse Água Produza peixes Se você tira O peixe da água Ele morre Porque ela desliga Da fonte Quando Deus Criou uma árvore Ele não disse Árvore nasce Ele disse Terra Produza árvores Se você tira A árvore da terra Ela morre Porque desliga Da fonte Se você tira Um gato Ou melhor Um Eu falei de gato Agora me lembrei De uma coisa Não tem nada a ver Com gato Tem a ver com peixe Eu me lembro Quando a Bruna Era pequena Lá em casa Nós tínhamos Esse peixe Que mora sozinho Num aquário Esse egoísta Como é que é? O Beta Esse egoísta O Beta Você não pode botar Peixe nenhum com ele Senão ele mata Ele mora sozinho Morreu um Beta Lá em casa A Bruna Era pequena A gente deu um Beta Para ela E o Beta morreu E ela veio Pai Ora para ele Ressuscitar Eu disse Não minha filha Ele está morto Mas ora para ele Ressuscitar Eu botei o Beta Na mão E dei dois Tapes Em cima Para acabar De matar mesmo E disse Deus E ela disse Ora de novo Pai Ora de novo Eu disse Filha Ele morreu Vamos enterrar Ele Fizemos enterro Com o velório Cantamos o hino Fúnebro e tudo E ela fez uma pergunta Ele foi para o céu E eu disse Pois é Ele foi para o céu Então Ela fez uma pergunta Para mim Pai Ele foi para o céu E depois morreu o cachorro Morreu o gato E todo mundo tinha que ir para o céu Na cabeça dela E tinha que ir para o céu Aí eu comecei a ver Que não Ele não foi para o céu Porque o céu Não é a origem dele Ele volta para a sua origem Irmão Quando você morre Você volta para a sua origem A sua origem é Deus Deus criou você Dele Amém Deus não tirou um peixe dele Deus criou todas as coisas dele Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Ponto Mas As coisas que Deus Mandou fazer O peixe O animal A árvore A terra produziu A água produziu Por isso que quando você Tira uma árvore da terra Ela morre Por isso que você Quando sai de perto de Deus Você também morre Porque você é desligado Da fonte de vida Você tem uma fonte de vida Você tem que estar ligado Na fonte Para ser alimentado por ela Amém Querido Louvado seja Deus Então eu e você Não podemos andar longe De Deus Deus é a nossa fonte Eu fico imaginando Quando Deus soprou Nas narinas de Adão E a Bíblia diz Que Adão Passou a ser alma vivente Então Adão Abriu os olhos Quem ele viu primeiro Quem será que ele viu primeiro Eu quero acreditar Como diz o meu amigo Pastor Djalma Toledo Na minha imaginação Santificada Eu quero acreditar Que quando Adão Abriu os olhos Ele viu Deus Porque ele estava em Deus Só que agora Deus estava nele Irmão O ser humano Deus e o homem Nunca se Nunca se distanciaram Embora Adão pecou Embora a queda do homem Distanciou o homem de Deus Mas o fôlego de vida Que Deus soprou no homem Tira o fôlego Para ver o que sobra Não sobra nada Esse homem Precisa entender isso Você que está aqui Nessa noite querido Nós precisamos entender isso Que quem dá o fôlego de vida É Deus Aleluia Experimenta Tampar seu nariz E a sua boca E fica aí uns 3 minutos Não precisa tanto Tem uns que não precisa tanto Um minuto já dá Para ver o que sobra Não sobra nada Sobra uma carcaça Essa carcaça sim Ela volta para a terra Porque ela foi formada da terra Mas o A alma vivente O espírito do homem Isso volta para Deus Nós precisamos entender O problema é que Quem nos governa Quem governa a gente Porque de manhã Quando eu acordo Eu decido quem vai me governar Porque eu sou o único ser Que tem parte do céu E parte da terra O homem É o único ser Que tem da terra E tem do céu Lucas 17 20 Diz que o reino dos céus Está dentro de você Amém irmão O reino dos céus Está dentro de Vós Mas você é carne Você é osso Você é sangue Você é pó Nós somos o único ser Que tem parte da terra Quando a gente acorda de manhã Lá de manhã A gente decide Já quem vai governar Aquele dia Se é o pó Que veio da terra Ou se é a glória Que veio do céu Então eu posso viver assim Para decidir E andar Isso já começa de manhã Amém Você já ouviu aquela frase Hoje eu acordei com o pé direito Ah não é com o esquerdo Hoje eu acordei com o pé esquerdo Já ouviu essa frase Ah hoje eu estou ruim Porque está deixando a terra governar Você é o único ser querido Que tem parte do céu E parte da terra Salmo 8 verso 4 A Bíblia diz Que um pouco menor do que Deus Ele te fez de glória e honra Te coroou Te deu domínio Sobre todas as obras Das suas mãos E colocou tudo Debaixo dos seus pés Amém Você é o único ser Que tem parte do céu E parte da terra Por isso que na morte O que é da terra Volta para a terra E o que é do céu Volta Para o céu Quando você acorda Pela manhã Você define Quem vai governar A sua vida Se é o céu Ou se é a terra Se é o pó Porque aí tem pó também Amém Tem ou não tem pó Mas também tem glória O problema é que Se a gente decidir pelo pó Satanás Ele tem poder Para comer do pó da terra E quem é o pó da terra? Quando Deus expulsa O homem do jardim Ele Antes Antes um pouco Ele determina E ele diz o que Para Satanás Para a serpente Do pó da terra Comerás Então se você Decidir pela terra A serpente Ela tem poder De comer do pó da terra Você tem que decidir Pela glória Porque ela não tem poder Para tocar na glória De Deus Amém querido Amém querido? Eu não estou pedindo Para você deixar De ser humano Eu estou pedindo Para você deixar De ser natural Para você deixar De ser Um ser natural Porque o homem Naturais Eles pensam Nas coisas naturais Eu preciso aprender Algumas coisas Irmãos Irmãos Olha aqui para mim Deus não abençoa a terra Deus abençoa o homem E o homem abençoa Ou amaldiçoa a terra A terra foi amaldiçoada Por causa de quem? Hein? Por causa do homem Por que que Deus Não amaldiçoa o homem? Ele não pode amaldiçoar Sua imagem e semelhança E se ele não pode Amaldiçoar Sua imagem e semelhança Cresce que você Também não pode Deus amaldiçoa A terra Ela é bendita Ou maldita Dependendo das suas Atitudes A Bíblia diz o que? Que a terra Ainda não havia Nenhuma planta no campo Na terra Nenhuma erva do campo Tinha brotado Porque o Senhor Ainda não havia Feito chover E não havia O homem Para lavrar a terra Sabe quem é que Deus abençoa? É você Eu vou falar de novo Deus abençoa você E você Abençoa a terra Aleluia Deus não abençoa a terra Deus abençoa a semente Quem abençoa a terra É o homem Com a semente Que Deus abençoa Aleluia Por isso a Bíblia Para abençoa a terra Aquele lugar Amém? Não espere Daquele lugar É você estar lá Para ser bênção Naquele lugar Não é o lugar Que te abençoa É você Que abençoa o lugar Você não é fruto Do meio Que você vive Você é fruto Do encargo Que você carrega Aí dentro Tem glória de Deus A Bíblia diz Que o reino dos céus Está dentro de vós Irmão Se Deus se coloca No lugar Jesus Jesus foi mandado Para a terra Para quê? Para abençoar a terra Para transformar a terra Jesus chegou A terra Estava um caos Mas ele foi uma semente Que foi plantada De uma terra seca E mudou a condição Da terra Amém? Até a terra Se dividiu Antes dele E depois dele Cutuca alguém Que está perto de você Diga Você é uma semente Para essa terra Você é uma semente Para essa geração Diga Você é uma semente Para essa geração Diga 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 Você é uma semente Diga Você vai frutificar E vai transformar Seu bairro Fala aí irmão Vai transformar Sua cidade Vai transformar Sua família Aleluia Quando o pastor O Luiz Falou hoje Da gente Aqui E realmente Foi isso que aconteceu A gente abriu Uma porta Para a família Vamos um portal De glória Para a família O que Deus Quer fazer Na sua vida Que você seja Um portal De glória Para a família Para a família Meu irmão Diga Diga aí Você é uma semente Agora diz assim Semente para dar fruto Tem que morrer Aí é que o bicho pega Semente para dar fruto Tem que Morrer Se o grão Se o grão De trigo Cair na terra E não morrer Ele fica Só Diga Não profetiza Hoje você está profeta Estou sentindo aqui O ambiente profético Diga para o irmão Que está de chorar Você sabe Por que você não deu fruto ainda Você está vivinho demais Diga Você tem que morrer mais Diga Diga Você precisa morrer mais Irmão Você está muito vivinho Fala 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 assim Eu quero ver você falar E essa pessoa não mudar de lugar Não sair de perto de você Diga para ela Sabe por que Você não está dando fruto ainda Porque você está muito vivinho Diga Você está muito vivinho Você está indo buscar por você E não Não pelos outros Você é uma semente Para essa geração Amém querido Se você é um empresário Você é uma semente Para o setor Nessa geração Se você é um médico Um doutor Você é uma semente Para essa geração Para remir essa geração Se você é advogado Você vai remir Esse setor Se você É um professor Você vai remir Deus quer te usar lá Para remir Você vai ser um transformador De ambiente Mas para isso Você precisa Morrer Tem algumas coisas Que só acontecem Depois da cruz Antes da cruz Jesus pregava E as pessoas Não se convertiam Elas só queriam Estar perto dele Porque era legal demais Estar com Jesus Era empolgante demais Estar com Jesus Antes da cruz As pessoas Iam com Jesus Elas seguiam ele Elas comiam do pão Que ele multiplicava Oh meu Deus Era bom demais Ninguém queria voltar Para casa Todo mundo deixava tudo E seguia ele Mas quanto mais perto Da cruz foi chegando Menos amigos Foi ficando E Jesus pregava E as pessoas Não se convertiam E Jesus mesmo dizia Ele dizia Eu prego Para que eles Ouvindo Não entendam E entendendo Não se convertam E não se convertendo Não sejam perdoados Os seus pecados Aí você fica Num parafuso Você pensa Meu Deus O que é isso? O senhor está dizendo Que o senhor está pregando Para ninguém se converter Jesus disse É Por quê? Porque eles não poderiam Se converter Depois Antes da cruz Eles não poderiam Se converter Antes da cruz Porque se eles Se convertessem Antes da cruz Eles se converteriam Ao benefício De Deus Não a vida De Deus Eles não poderiam Se converter Antes da cruz Então Jesus Dizendo Eu prego Para que eles Não se arrependam E não sejam Perdoados Seus pecados Eu digo Meu Deus Mas isso é Perda de tempo Meu pai O senhor pregando E as pessoas Não podem se converter Não Não podem Por quê? Porque ninguém Se converteu Antes da cruz Nem seus discípulos Mas depois da cruz No primeiro culto Três mil almas Aceitaram Jesus Não Alguém levanta a mão E diga Eu estou entendendo isso Pastor Eu tenho que morrer Eu tenho que morrer Para dar fruto Aonde eu estou Eu preciso morrer Para dar fruto Aonde eu estou Evangelho não é exibição Meu irmão Evangelho é morte Se você está ouvindo Evangelho Sem cruz Sai daí Porque se não tem cruz Não tem ressurreição Se não tem ressurreição Não tem conversão E se não tem conversão Não tem vida eterna Então quando acabar O benefício Vai acabar a vida Nós não estamos Na igreja Pelos benefícios Nós estamos Por causa da cruz Mas depois que você morre Hum Aí você vai entender O que é benefício Eu não estou dizendo Para você Menosprezar os benefícios Porque tem benefício Davi não era bobinho Não Davi quando ele viu O gigante gritando lá Não tinha homem nenhum Para ir lá Para defender Israel Ele disse assim O que é que vai ser feito Com o homem Que derrubar o gigante Aí alguém disse O homem que derrubar o gigante Vai casar com a filha do rei E não vai pagar mais imposto E vai ser abençoado Ele disse É nós É eu mesmo Cara Davi não foi Sem primeiro Contar os benefícios Não é pecado Você esperar benefício Não é pecado Mas você precisa ter legalidade Para isso Legitimidade Salmo 103 Diz o que? Bendijo a minha alma Ao Senhor E tudo Que há em mim Bendiga Seu santo nome Verso 2 Bendijo a minha alma Ao Senhor E não esqueça De nenhum Dos seus benefícios É ele que perdoa Todas as minhas iniquidades E sara Todas as minhas Enfermidades É ele que redime A minha vida Da perdição E me coroa De amor E de compaixão É ele que me sustenta E renova Minhas forças Como a de uma águia Oh meu Deus Não esquece Dos benefícios Mas primeiro morra Depois que você está morto Sabe de uma coisa? Os benefícios Você nunca mais Vai correr atrás dele Eles vão correr Atrás De você Você nunca mais Vai para a igreja Por benefício Cara Os benefícios Vão estar lá Esperando você Na esquina Os benefícios Vão querer Estar perto De quem Não corre mais Atrás deles É muito bom Os benefícios De Deus Mas os benefícios De Deus Você não pode Ir atrás deles Porque se você For atrás deles Você desfoca Daquilo que Deus Quer fazer Então irmãos Falar de Adão A gente fica pensando Poxa Adão Pecou E agora A gente só sabe Dessa parte Adão Tadinho Botou tudo fora Perdeu o ministério Perdeu o jardim Aleluia Querido Deixa eu falar De uma fé De Abraão De Abraão Não De Adão Adão Você pode imaginar Deus cria um homem E dá para ele O poder De criatividade Deus chama esse homem E diz Olha Adão Eu quero te dar Uma fé inocente Uma fé Que tudo que você Quiser fazer Vai dar certo Você vai Você vai falar E vai assim ser Irmão Tem uns Que usam A fé Para viver Outros Vivem Para usar A fé Outros Usam a fé Para viver Tem gente Que usa a fé Para viver Mas tem gente Que vive Para usar A fé A fé Que Deus Te deu Querido Não é uma fé Para você Sair por aí Conquistando Coisas Essa não é Uma fé Positivista A fé Que Deus Te deu É uma fé De intimidade É uma fé Responsável Na realidade A fé Que a Bíblia Ensina Não é uma fé De conquista É uma fé De suporte Quando passares Pelo fogo Não te queimarás Quando passares Pelos rios Não te afogarás Quando passares Pelos mares As águas Não te submigirão Fé Querido Fé Você usa Para viver Você não vive Para usar A fé A fé É uma coisa Latente É permanente Na sua vida Não é um pensamento Positivo Que quando você Quer alguma coisa Você ativa O seu subconsciente Agora eu vou ter fé Hum Não querido A fé É uma fé Vertente Ela é latente Ela é diária Você precisa ter fé Para acordar de manhã Você precisa ter fé Para dar vida Para o seu dia Aleluia Você tem que dirigir Os passos Ah Senhor Mas o Senhor Que me guarda O Senhor me dirige Mas o Senhor Espera também Que você tome Algumas posições Quando você acorda De manhã Você tem direito De escolher Quem vai governar Você O céu e a terra Já que eu carrego Os dois em mim Eu carrego Pó e glória Você lembra Daquela mulher Que perdeu A dracma Você lembra Você lembra Que ela perdeu A dracma Onde dentro De casa Porque a gente Perde as coisas De Deus E aí dentro Não é aqui fora A gente perde Aqui dentro Irmão E a gente sabe De uma coisa Que eu aprendi Que eu tenho aprendido Nesses anos Que quando Deus Vai embora Você não percebe A Bíblia diz Que Sansão Quando Deus Tomava ele Então Sansão Sabia que Deus Estava com ele Mas quando Dalíria Cortou as suas tranças E disse Aí vem os filisteus A Bíblia diz Sansão Se levantou E disse Me levantarei Como das outras vezes Mas a Bíblia diz assim No versículo seguinte De Juízes Capítulo 16 Versículo 15 Em diante Obrigado Senhor Diz assim Mas Sansão Não sabia Que o Senhor Não estava Mais com ele Quando a gente É novo convertido Irmão Quando a gente Está na igreja E a gente Vive uma fé Vertente A gente sabe Quando a unção Chega Não sabe Sabe quando ela Chega Sabe ou não sabe Mas depois A gente aprende Algumas performances A unção Vai embora Vocês Você não se dá Conta que ela Foi embora Sansão Ele sabia Quando Deus Entrou Mas não sabia Quando Deus Saiu Está aí uma coisa Que eu e você Precisamos ter cuidado Nós precisamos Ter cuidado Adão sabia Quando Deus Foi embora Porque a primeira coisa Que ele percebeu É que ele estava nu Irmãos Aí dentro Aí dentro Tem uma lâmpada Que não pode se apagar Querido Ela não pode Ser ofuscada Com os problemas Aqui de fora Na realidade A Bíblia Conta que aquela mulher Perdeu a dracma Perdida Em Lucas capítulo 15 Versículo 8 Em diante A Bíblia diz Que ela perdeu A dracma Dentro de casa E eu vou te falar Uma coisa Sabe o que é Que dentro de casa Você não perde Você só não sabe Onde pôs Você já perdeu A chave Do carro Dentro de casa Dentro da bolsa Já perdeu Tem umas irmãs Que tem umas bolsas Que parecem mais um container Tem que ter um GPS Para achar as coisas Quando ela pega Deixa a guarda Para você Não Porque depois Você não acha mais Dentro de casa Você não perde nada Você só não sabe Onde colocou Eu sei que Muitos de vocês Podem estar dizendo Assim nessa noite Puxa cara Eu já fui cheio Do Espírito Santo Mas hoje Eu sinto assim Que eu estou mais Devagar Eu estou mais racional Eu me lembro Quando alguém batia Cheio cantar E eu já pulava E soltava Eu lembro Quando alguém batia o pé Eu já pulava Subir na parede Eu lembro Quando eu escutava o louvor Eu já achava Por que você não é mais assim? Não, porque agora Eu estou mais maduro Isso não é maturidade Isso não é sinal de maturidade Isso é sinal de apostasia Porque quanto mais doido Eu sou mais Eu quero ficar Quando Deus chega Não, mas agora Eu já entendi Algumas coisas Não, irmão Mergulha Mas Deus não é surdo Mas eu também não sou mudo A gente está muito preocupado Com o que Deus acha Com o que Deus pensa E será que Deus gosta disso? Esses dias Alguém me perguntou Dispastor Alguém me falou Que quando você cai Na unção Para trás É Deus Quando cai Para frente É o diabo É verdade? O que o senhor acha? Diga, irmão Cai para o lado Você não dá chance Para ninguém falar Quando você cair Na unção Meu filho Cai para o lado Mas se Deus E se Deus não me derrubar Se joga, irmão Mas não é meninice É, irmão É meninice Mas é melhor você Ser um menino Na igreja Servindo ao senhor É melhor você ser menino E deixar Deus Batizar as suas emoções E deixar Deus Conduzir você Não, irmão Às vezes ele diz Não, agora eu estou mais maduro Eu não preciso mais levantar a mão Para orar Porque eu estou maduro Não, você não está maduro Você está apostata Porque tem coisas Que você leu na Bíblia Alguém te disse E você disse Ah, agora Eu não preciso mais fazer isso Porque eu estou maduro Eu já aprendi Que como é que se adora Deus não deixou uma cartilha Para adoração Sabe por quê? Porque cada um tem um jeitinho De tocar ele Aleluia Cada um tem um jeitinho Isso é intimidade, irmão Isso é intimidade Cada casal Tem o seu jeitinho Isso é intimidade com ele Cada um tem o seu jeitinho Amém? Amém? Um adora sentado Outro adora deitado Outro adora em pé Outro adora Dando cabeçada na parede Tem uns meninos Que vem aqui na frente Eles adoram assim Tem uns que vem e fica Oh Oh Aí você fica aí na cadeira Isso não é de Deus Olha lá coisa feia Para que isso? Não, querido Entra no lugar em Deus Aleluia Deus não deixou uma cartilha Para você adorar, não Deus tem um jeito De tocar você Do jeito dele Eu vou falar uma coisa Para você Só existe um jeito Na terra De Deus te usar É o jeito dele É o jeito dele Não é do seu jeito Não padronize Não padronize Tem dia, irmãos Que eu leio a Bíblia Vou para casa Me tranco no quarto Duas, três horas Eu leio, 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 leio Leio, leio, leio E não sinto nada Deus não dá uma palavra Deus não dá nada Só leio Tem dia que eu vou tomar banho Quando eu entro do chuveiro e ligo Vem a palavra Eu desligo e corro para a Bíblia Aí chego na Bíblia Não, volto para o chuveiro Por favor, querido Deixa Deus te pegar do jeito dele Deixa Deus batizar suas emoções, querido Você é uma alma vivente Amém Ele soprou O espírito dele em você Ele soprou E você passou a ser alma vivente Amém Não faça as coisas do seu jeito Não coma coisa que não é para comer Não toque onde não é para tocar Mas as outras árvores Se lambuza Nas outras árvores Você se lambuza É só Aquela ali não pode Mas as outras Tu faz Tu te pendura Tu faz Balança Ou faz qualquer coisa Não pode naquela ali Amém Amém Deus não deixou um padrão Para você, querido Tem gente que diz Não, é porque Agora adora sim Sai daí, querido Sai desse lugar Desse ambiente Não existe uma cartilha Para adorar Todo dia Deus vinha estar com Adão Todo dia Pastor, mas se o meu jeito For ficar quietinho Pode? Claro que pode O seu jeito é ficar quietinho Amém Amém Eu vou orar para Deus te pegar Ah, eu vou Eu vou orar para Deus te pegar E te envergonhar Você vai sair gritando Correndo Ah, eu vou orar Eu vou orar Permite eu orar, irmão Isso, então eu vou orar Deus vai te pegar Tinha um irmão Que quando a gente orava no monte Ele ficava lá no monte Assim quietinho Dizia assim Ah, Deus Me pega gostoso Me pega gostoso Deus Não tem coisa melhor Do que ser pego por Deus Agora cada um tem o seu jeito Não existe um padrão Assim como não tem um padrão Para pular Também não tem um Para não pular Assim como não tem um padrão Para dançar Também não tem um Para não dançar Amém? Cada um tem o seu jeito Mas se você entende Que pode entrar mais, irmão Vai entrando A terra precisa Da semente que você carrega A terra precisa Das coisas que você carrega Deus deu para Adão Uma fé inocente A fé que cria Já passou pela sua cabeça Já passou Deixa eu falar uma coisa aqui Que parece doideira Esses dias eu estava lá em casa Vendo aquele Faz tempo Esses dias faz uns oito anos Eu estava vendo aquele Discover Channel, né? Que parece os peixes Os animais E aí eu estava estudando Peixes Que vivem na profundeza Das águas Peixes que De vinte ou trinta anos Para cá Que eles começaram A descobrir que existia Porque eles começaram Agora A ter equipamentos Para poder Descer nesse nível De profundidade Então eles começaram A dar nomes Para esses peixes Então eles começaram A estudar esses peixes E perceberam Que eles nunca Vieram para a superfície Eles sempre viveram Nas profundidades Das águas Eles nunca vieram Tomar a luz do sol E ainda O locutor Do discover Dizia assim Que eles não Vêm tomar a luz do sol Porque eles têm luz Própria Eles podem andar Em trevas Porque eles têm luz Própria E aí Eu fico imaginando Que a Bíblia diz Que Adão Colocou o nome Em todos os peixes Não sei Não sei Será que Adão Mergulhava fundo Irmão? Hein? Será que Adão Dizia assim Deus Espera aí Que eu tenho os peixes Lá embaixo Eu vou lá ver Os nomes deles Já vem já com a lista Deixa eu ser menino Aqui nessa noite Se você me considerar Menino Glória a Deus Não tem problema Mas já imaginou A fé inocente De Adão Será que Adão voava Você já se Já perguntou isso Para você? Adão voava Como é que vai catalogar O nome desses bichos Tudo, irmão? Como é que vai colocar Nome em tudo? Como diz o Pastor Cláudio Duarte Se olha para a vaca Ela não tem cara de vaca Foi Adão Que colocou o nome Pastor Cláudio Duarte Que fala isso, não é? Você olha para o Não é você olha para a girafa Não tem cara de girafa Foi Adão que colocou o nome Às vezes eu fico assim Nas minhas viagens Assim, espiritual Au au Eu dou umas viajadas Assim com Deus Assim Demoro para voltar Aí eu fico perguntando Será que Adão voava? Alguém tem uma explicação? Alguém pode me ajudar com isso? Será que Adão voava? Será que Adão Mergulhava a fundo Assim nesses lugares Onde tinha Você tem, pastor Lapa Tem uma explicação para isso? Tá bom Consulte o seu O seu espírito A Bíblia diz Que o espírito do homem É a lâmpada do Senhor E ele enquadrinha Todo mais íntimo do ser Então a gente tem que parar Para começar a ouvir O nosso espírito Porque a fé de Adão Era uma fé inocente Deus deu uma fé que cria Uma fé criadora Uma fé que dá poder criativo Uma fé que participa da criação Irmão, Deus criou Para manifestar quem ele é Amém? Amém, querido? Você acha que Deus criou Tudo que Deus criou Manifesta quem ele é Salmo 19 A Bíblia diz o quê? Que os céus Proclamam a glória de Deus O firmamento Anuncia As obras das suas mãos Um dia Faz declaração De outro dia Sem linguagem Sem fala Ouve-se a sua voz Tudo que Deus cria Ele criou Para manifestar Quem ele é Olha o que diz Isaías Deixa que eu leio Não precisa lá não Eu vou lá rapidinho Já volto aqui Isaías 45 E o versículo de número 18 Diz assim Pois assim diz o Senhor Que criou os céus Ele é Deus Foi Ele que formou a terra E a fez Ele a estabeleceu Ele não a criou Para ser vazia Mas a formou Para que fosse habitada Deus não cria nada Para ser vazio Porque o que é vazio Não manifesta quem ele é Só manifesta quem Deus é Aquilo que está cheio O vazio não manifesta Quem ele é Tudo que Deus faz Comunica quem ele é Aponta para ele Isso aqui foi Deus que fez Eu já falei isso aqui Mas deixa eu falar de novo Você quase não vê ateu Nos interiores Você vê ateu Nas cidades grandes Nas metrópoles Porque no interior O homem ainda Contempla as borboletas Ele ainda Contempla os rios Ele ainda vai pescar No sábado Não pega nada Mas vai Ele ainda Ele ainda Não dá cavalo Ele ainda Tira o leite Da vaca Ele ainda Cria um porquinho Atrás de casa Ele está lidando Ele está com a mão Na criação Ele está ali Interagindo Com a criação Então esse cara Ele não pode ser ateu Porque ele está Ele está tocando Naquilo que Deus criou Mas o cara Que está nas metrópoles Não Ele não contempla Mais a criação Ele contempla O que o homem criou Ele contempla Os arranha-céus Os carros As máquinas Então Automaticamente Esse homem Vai se distanciando De Deus Irmão Compre uma casa No campo Urgente Vai andar na praia Descalço Urgente Irmão Alguns de nós Precisamos É verdade Sair do carro No sábado Comprar uma bicicleta Eu estou doido Para comprar uma Eu falei que eu ia Comprar uma Não comprei ainda Mas vou comprar Uma bicicleta Para nós andar De bicicleta Quanto tempo faz Que a gente não faz Um piquenique Coisas simples Da vida Mas porque Essas coisas Nos ensinam Sobre Deus São coisas Pequenas E singelas Mas elas nos Apontam Para Deus Isso é Deus Deus é assim Simples Irmãos Tudo que Deus faz Comunica O próprio Deus Deus cria tudo Cria para revelar Quem Ele é O que não tem forma E é vazio Não pode manifestar Quem Deus é Quando Jó Começou a questionar A Deus Lembra disso Jó 38 Acho que está Deixa eu ver aqui Espera aí Jó 38 O Senhor diz assim Eu acho que é 38 Está aqui Quando Jó Começa a questionar A Deus O Senhor responde No capítulo 38 Do versículo 1 Diz assim Depois disso O Senhor Respondeu a Jó Num redemoinho Quem é este Que escurece o meu conselho Com palavras sem conhecimento Agora Assinge teus lombos Como homem Pergunta-te Pergunta-te E tu me responderás Porque até agora Jó estava perguntando Para Deus Agora Deus diz Eu vou perguntar E tu me responde Eu vou te falar uma coisa Quando Deus pergunta É porque você não sabe a resposta Quando Deus perguntar Alguma coisa para você Não se mete e responda Você não sabe Eu não sei Quando Deus pergunta Devolve a bola para ele De novo Diz Deus tu sabe Tu que sabe meu pai Eu não sei de nada Eu sou um Zé Mané Mas o Senhor sabe Pega Ezequiel poderão viver Esses ossos Senhor tu sabes Se tu disser que podes Pode Se tu disser que não pode Não pode Aleluia Jó perguntou Perguntou para Deus Por que disso Por que daquilo Por que do sofrimento Por que da luta Meu Deus Que desgraça Deus diz Tá bom Agora eu vou perguntar E tu me responde Tu acha que tu sabe tudo Jó Agora eu vou perguntar E você me responde E ele diz assim Agora assim de teus lombos Como homem Perguntar-te E tu me responderás Onde estavas tu Quando tu Quando eu lançava Os fundamentos da terra Diz-me Se tens inteligência Quem lhe pôs as medidas Se é que sabes Ou quem estendeu Sobre ela o cordel Sobre o que está fundada A sua base Ou quem assentou A sua pedra De esquina Quando as estrelas Da alva Junto alegremente Cantavam E todos os filhos De Deus Jubilavam Quem encerrou O mar com portas Quando enrompeu E saiu da madre Quando eu lhe pus Nuvem Pus vestidura E a escuridão Por envoltório Quando fixei Limites Para ele Pondo-lhe Porta E ferrolhos Quando eu disse Até aqui Tu virás Mar E não mais adiante Até aqui Se quebrarão As tuas Orgulhosas Ondas Já deste Ordem Amanhã Ou mostraste A alva O seu lugar Deus está perguntando Onde é que você estava Quando eu disse Para o mar Vem até aqui Onde tu estava Quando eu chamei Casa Estrela Pelo nome Me responde Jó Aí o Jó Baixou a cabecinha E disse É Deus Verdade Eu te conhecia Só de ouvir Mas agora Os meus olhos Te veem Bate um papo Com Deus Para você saber Só com a grandeza Dele Porque nenhum homem Consegue explicar Sobre a grandeza De Deus Eu não consigo Explicar nos domingos Aqui pregando O evangelho Para você É mais do que Informações A gente precisa Entrar nele Para viver A grandeza Que ele é Eu não consigo Na minha pequenez Manifestar Quem realmente Deus é Para você Mas bate um papinho Com ele Passa um final de semana Só você e ele Conversando Sobre as coisas Que ele criou E me diz Na segunda-feira Se você não vai Se apaixonar Mais por ele Se você não vai Depender mais dele Do que qualquer coisa Na sua vida Me diga Se você não vai Depender mais dele Do que qualquer coisa Na sua vida Aleluia Aleluia Diga para alguém Que está do seu lado Você pode criar O diabo Não pode criar Você Jackson Pode criar Você Bruno Você pode criar Você Bruna Você pode criar Você Marquinho Você pode Mas o diabo Não pode criar E por que Que o diabo Não pode criar O diabo Não pode criar Porque ele Não tem a semelhança Do criador Só pode criar Quem tem a semelhança Do criador Quando Deus Está dizendo Você é minha imagem É minha semelhança Ele está dizendo Para você Eu estou te dando O poder De criar Mas por favor Não crie só Para você Crie para manifestar Quem o criador é Crie para manifestar A sua glória Crie para mostrar Quem realmente ele é Você é criativo Porque você tem A semelhança dele Você é parecido com ele Tem coisas que você faz E ficam bem feitas E até as que ficam mal feitas A gente sabe Que ficam mal feitas Por que? Porque nós temos A semelhança do criador Quando a gente faz Uma coisa errada A gente diz Puxa vida Eu Eu Errei Por isso que Deus Não pode ajudar Quem não se arrepende Porque quem não se arrepende É porque não tem A imagem e semelhança Do criador Só não se arrepende Quem acha Que está fazendo certo Quando eu estou fazendo Alguma coisa errada Eu sei que está errado Por que eu sei Que está errado? Porque eu tenho Eu tenho o DNA Do perfeito Quando ele diz Ser de santo Ele não compara você Com o outro Ele não diz Ser de santo Porque o João é santo Ele diz Ser de santo Porque eu sou santo Ele diz Ser de perfeito Porque eu sou perfeito Deus não compara você Com ninguém Ele compara você Com ele Aleluia Então você não tem Que ser um pregador Parecido com ninguém Um empresário Parecido com ninguém Você Se Deus quisesse Alguém diferente Ele tinha feito outro No meio de 7 bilhões De pessoas Aproximadamente Que permeiam A face da terra Você é o único Com essa cara Você é o único Com esse jeito Por que? Porque Deus é criativo Deus é exclusivo Ele fez você Com exclusividades Peculiares Para Ele Aleluia Então por favor Não se compare Porque quem se compara Compete A base da competição É a comparação Não se compare com ninguém Se compare com Deus E veja se você está ficando Parecido com Jesus Tudo que você fizer Faça como para o Senhor Ele está dizendo Tudo que você fizer Luiz Faça como se eu Estivesse aí fazendo É isso que Ele está Tentando me dizer Quando Ele diz assim Tudo que você fizer Faça como para o Senhor Ele está dizendo Tudo que você fizer Faça como se fosse eu Fazendo Através De você Aleluia Então eu não posso Fazer Ele dizer Não, mas é Eu estou fazendo A obra de Deus Não Não Se eu estou fazendo Para Deus Ah, eu tenho que fazer O melhor É como se Ele estivesse Ele mesmo aqui fazendo Se eu estou fazendo Para Deus Eu tenho que acordar Mais cedo E dormir mais tarde Se eu estou fazendo Para Deus Eu tenho que fazer Eu tenho que dar O melhor de mim Por quê? Porque é como se Ele estivesse aqui Fazendo E é Exatamente Ele fazendo Através de mim Deixa Deus Ser Deus Através de você Querida O poder criativo Está com você O poder criativo Está com você Eu vou falar de novo Se eu estou aí Eu jogo a minha cadeira Para cima e digo É o Deus Sou eu Meu pai O poder criativo Está com você Estude bastante Irmão Seja inteligente Faça bons cursos Faça tudo Que você puder Mas vai chegar Uma hora Na sua vida Que a sabedoria De Deus Ela te pega Por dentro A sua inteligência Não é capaz De entender O que Deus Está fazendo A sua criatividade Não é capaz De entender Você diz Não Deus não fez isso Você fica olhando Para a terra Você fica perguntando Onde ela está pendurada Quem está segurando ela Tudo está sustentado Pela palavra de Deus Por isso Não faça nada Sem palavra Não viva Sem uma palavra Não ande Sem uma palavra Comece a liberar As palavras Depois caminha Atrás dela Não adianta Você ir na frente E depois achar Que a palavra Vem atrás de você Não Enquanto você Não libera Você as domina Depois que você Libera Elas dominam você Depois que você Libera Elas dominam você Se você começar A olhar para o seu filho E dizer Bendito és tu Homem abençoado Vai ser um homem De Deus Cheio do Espírito Santo Vai casar Com uma mulher Abençoada Vai ter filhos Abençoados Vai ser um homem Próspero Vai ser um provedor De nações E ele está lá No berço E você está lá Vai ser abençoado Ele não está entendendo Nada Mas o Espírito dele Está pegando Porque o Espírito Não tem passado Nem futuro Tudo está no presente Você está liberando No Espírito Aquelas palavras Ficam fixadas No Espírito Ficam impregnadas No Espírito E quando esse menino Crescer Ele olhar para frente Ele não vai ver Nenhuma saída Mas se ele olhar Para dentro dele Vai ter uma voz Do pai Recuando dentro dele Dizendo É meu filho abençoado É meu filho provedor É meu filho próspero Levante sua mão comigo Eu profetizo Sobre a sua vida Uma enxurrada De palavras De bênção Vai começar A sair do seu interior Nos próximos dias Para abençoar Sua vida Seus filhos Sua casa Sua cidade Sua nação E as nações Que te esperam Eu profetizo Uma enxurrada De palavras Sobre a tua vida Sua vida Sua vida não se limita Nisso que você está Vivendo hoje Vem Bruno Vem comigo Seja cheio No seu espírito Recebe aí Essa palavra Para me atingir Tu és tremendo Mas apesar Dessa glória Que tens Tu te importas Comigo também Desse amor Comigo também E esse amor Tão grande Que eleva-me Amarra-me Amarra-me a ti Tu és tremendo Tu és soberano Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Amarra-me a ti Amarra-me a ti Amarra-me a ti Amarra-me a ti E apesar Testa glória Testa glória Amarra-me a ti 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 Faça assim Faça assim Agora assim Faça assim Pela fé Diga eu quero romper Diga eu quero romper Segura Bruno Eu quero romper Da minha mente Todo obstáculo Que não me permita Ver a grandeza De Deus E a partir de hoje O meu culto É racional Não uma rotina Religiosa A minha mente Vai participar Da minha adoração Senão Ela não poderá Ser renovada Então eu dou Uma voz de comando A minha mente Mente Adore o Senhor Para que você Seja renovada Se ela não For renovada Ela não pode Criar Como Deus Cria Ela só Criará Para mim E não Para a glória De Deus Por isso Olha pra mim Eu rompo Agora Da minha mente Todo obstáculo Todo obstáculo Todo obstáculo Todo obstáculo Todo obstáculo Todo obstáculo Olhe pra mim Diga comigo Quando eu quiser pular Eu vou dizer Pra minha mente Pula Quando eu quiser gritar Eu vou dizer Pra minha mente Grite Glória a Deus Quem governa A minha adoração É o meu espírito Por isso Eu ordeno A minha mente Eu ordeno A minha alma Que adorem O Senhor Adora o Senhor Por favor Nessa noite Acende o fogo Em meu coração E não resistirei Se não te jorarei Eu quero mais Dente Deus Eu quero mais Eu quero Acende o fogo Coração E não resistirei E não controlarei Eu quero mais Eu quero mais Dente Deus Não seja um fogo Coração E não resistirei Não controlarei Eu quero mais Dente Deus Eu quero mais Dente Deus Seja um fogo Em meu coração Eu quero mais Dente Deus Sai do seu lugar E adore o Senhor Eu só quero estar Eu só quero estar Eu só quero estar Onde está o meu Senhor Eu só quero estar Eu só quero estar Eu só quero estar Onde está o meu Senhor Eu só desejo o meu Senhor Por toda a minha Faça hoje que você não tinha coragem Eu só Seja meu Senhor Eu só quero estar Mais a tua glória 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 Eu só desejo meu Senhor 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 Por toda a minha vida Eu só desejo Eu só desejo Meu Senhor Por toda a minha vida Eu só desejo Meu Senhor Eu só desejo Meu Senhor Adore, adore, adore Sai desse lugar, vem pra cá Eu só desejo Vem fazer o que você não tinha coragem de fazer Por toda a minha vida Esse é o único desejo Do meu Senhor Eu só desejo Meu Senhor Por toda a minha vida Eu só desejo Meu Senhor Por toda a minha vida Eu só desejo Eu só desejo Eu só desejo Meu Senhor Por toda a minha vida Podem me chamar de maluco Pode me chamar de desequilibrado Pode me chamar de piado Mas eu estou apaixonado Pode me chamar de desequilibrado Mas eu estou apaixonado Pode me chamar de maluco Pode me chamar de desequilibrado Pode me chamar de desequilibrado Pode me chamar de desequilibrado Pode me chamar de piado Pode me chamar de desequilibrado Pode me chamar de desequilibrado Eu só desejo Meu Senhor Por toda a minha vida Eu só desejo Meu Senhor Eu só desejo Meu Senhor Por toda a minha vida Eu só desejo Meu Senhor Eu só desejo Meu Senhor Por toda a minha vida Eu só desejo Meu Senhor Eu só desejo Eu só desejo Por toda a minha vida Eu só desejo Eu só desejo Eu só desejo Meu Senhor Por toda a minha vida Eu só desejo Eu só desejo Meu Senhor Eu só desejo 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 Você está atrasado Você está atrasado Eu só desejo 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 Diga se comporte Aí irmão Diga você está Numa igreja evangélica Diga Diga pra ele Se o teu Deus está morto Faz um minuto de silêncio Pra ele Se ele está morto Faz um minuto de silêncio Se o teu Deus está morto Faz um minuto de silêncio Mas se ele está vivo Dá um minuto de glória a Deus E eu só desejo Faz um minuto de silêncio Ele vive, Ele reina Eternamente Ser um pente bonitinho de domingo à noite Mas não... Escute! Para a gente fechar Para a gente fechar Nós temos que ter sinais Então nós vamos orar agora para Jesus curar os doentes Porque num ambiente de adoração, os doentes precisam ser curados Abre um espaço para mim aqui, você que está doente, sai do seu lugar, venha para cá Você que tem uma enfermidade, você que sabe que tem, você que tem uma enfermidade, vai fazer exames nos próximos dias Você que tem uma enfermidade que também é incurável para a medicina Para nós, essa noite, fecharmos essa noite Você precisa abençoar a terra que você está Olha aqui para mim Quando Deus falou para Adão, cultive a terra A palavra cultivo vem de culto Toda vez que Adão cuidava de uma árvore, ele estava cultuando a Deus A palavra cultivo vem de cultura, que vem de culto Quando o Senhor manda você cultivar, ele está dizendo cultue Culto é serviço, irmãos Você não pode vir para uma igreja Esperando alguém tocar você para ser abençoado Você tem que dar a Deus, você tem que Você tem que liberar, exalar o seu perfume, o bom perfume de Cristo Sabe para que ele soprou no seu nariz? Se ele quisesse te ouvir, só ele soprava na sua boca Mas ele soprou no seu nariz Para você cheirar E ele também aproveita quando você está com ele Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que suba as minhas orações Mas como? Um incenso suave, as suas? Deus cheira O nosso culto Sabe como ele recebe? Cheirando Né Cris? O Cris ministrou essa palavra aqui Na E-map de julho Deus recebe a adoração? Hum, cheiroso Hum Quando você começa a adorar, você começa a acender incensos para Deus E Deus fica lá Exale o bom perfume de Cristo Esses dias não se trata só de falar Se trata de exalar O bom perfume de Cristo Quem está doente aqui, levante suas mãos Você crê que Jesus pode tocar você agora E curar você para sempre Tocar seus ossos, seus nervos Tocar sua coluna Tocar seus órgãos Tocar essa enfermidade Você acredita que Jesus pode tocar no seu útero agora E restaurar o seu útero Você pode tocar nos seus ovários Ele pode tocar no seu pâncreas Você acredita que Jesus pode tocar nos seus rins E te dar rins novos Aqui e agora Você acredita que Deus é capaz de colocar pulmões novos em você? Você acredita Há 20 anos atrás Eu estava com uma enfermidade no pulmão Eu ia morrer Depois que Jesus me tocou Eu nunca mais tive nada no pulmão E eu prego o evangelho todos os dias Você acredita que Jesus pode tocar seus pulmões? Você acredita que Ele pode tocar seus órgãos? E você voltar ao médico E o médico querer estudar você Porque sumiu o que estava no seu corpo? Você acredita nisso? Então você está no ambiente certo No ambiente da fé Eu quero pedir que nessa noite Igreja, eu queria que a ajuda de vocês Você que tem fé para curar Eles têm fé para receber E eu quero ver se você tem fé para curar Você que tem fé para curar Chegue perto deles Faça um círculo ao redor dessas pessoas Jesus vai tocar você agora E algo sobrenatural vai acontecer dentro de você agora Toque os Deus com fogo Toque os Deus com glória Toque os Espíritos santos Toque os Toque os Deus Toque os Deus Toque os Deus Toque os com fogo Toque os Espíritos santos Toque os Espíritos santos Toque os Espíritos santos Fogo Fogo Eu vejo fogo aqui Fogo em você Eu vejo fogo aqui em você filha Fogo Fogo Tóquio 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 Jovens me ajudem aqui Jovens da sala de oração Tóquios Toque os Toque os com fogo E cure-os agora papai Que eu não resistirei Não adorarei Não quero mais Eu te Deus Ele amadorou Lóborou 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 Toque os Deus Toque essa mulher Com a tua glória Toque ela Deus Toque Ele está tocando você agora Toque Eu quero Toque Venha pra fora Toda a enfermidade Venha Saia de dentro De você agora Saia de dentro De você Toque 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 nos rins Tóquio Na coluna Tóquio Agora Para tua glória Tóquio Toque 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 Com fogo Toque Toque Agora Mais Toque Mais Toque Mais Toque Mais Toque Mais Força Toque Com mais Fogo Toque Toque Seja curada Filha Toque Jesus toca você Com fogo Meu coração Meu coração Seja cheia do Espírito Santo, bebê Cheia Toque, toque na Regina, Deus Toque a Regina com fogo Ela já foi curada na cruz, Deus Toque a pastora Regina Tem tocado tantas mulheres Tem curado tantas mulheres Toque ela agora, Deus Toque ela com fogo Ser curado Seja livre da enfermidade nessa noite Tua graça é melhor Do que a vida é para mim Teu amor é melhor Do que tudo que eu tenho aqui Toque, 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 toque Toque, 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 toque Teu amor é melhor Do que tudo que eu tenho aqui Senhor Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Deixa eu falar uma coisa para o Ministério de Louvor Hoje, nessa reunião, Satanás tentou intimidar vocês Ele tentou até quando vocês foram fazer homenagem para mim Não conseguiram cantar música Eu percebi Mas eu quero dizer para vocês Que vocês não me honram com uma música Vocês me honram com a vida de vocês A vida de vocês para mim é uma honra Amém? Amém? Louvado seja Deus Eu espero até domingo que vem E saia bem e volta Vocês me honram com a vida de vocês Não se intimidem por nada Quando o diabo der um passo para frente Você está dois para cima dele Fique firme Seja curado Tem muita gente sendo curada aqui, irmão Nós vamos ouvir isso depois Jesus está curando aqui Está dando órgãos Jesus está curando Essa noite era uma noite de intimidação Deus tem falado para mim Fica mais em casa Deus tem falado para mim Eu disse uma coisa para ele Eu só fico em casa Se o que acontecer lá fora Começar a acontecer aqui dentro de novo Esse é o meu sinal Esse é o meu sinal Nós precisamos restaurar a fome que nós temos Não percam a fome, amém? Eu, você, eu tentei Você tentou ser um crente bonitinho De domingo à noite Mas nós não somos Quem vem nesse ministério Tem que ver o que nós somos E pronto Nós não vamos mostrar uma coisa Que nós não somos Nós somos proféticos Nós somos apostólicos Nós somos sobrenaturais Nós somos doido Nós somos tudo varrido Amém? Nós somos assim Nós não vamos deixar Que as pessoas pensem em outra coisa Por isso nós vamos adorar Nós vamos nos pendurar na parede Nós vamos pular de paraquedas Nós vamos fazer qualquer coisa Até que ele venha Até que ele venha Levante suas mãos Seja tocado e curado Para fechar com chave de ouro Quem quer entregar sua vida para Jesus Nessa noite Tem alguém aqui nessa noite Que gostaria de entregar sua vida para Jesus Você quer, meu irmão? Vem cá Tem mais alguém? Fica aí embaixo mesmo Não tem problema não Tem mais alguém que gostaria De entregar sua vida para Jesus Vem cá, garoto Vem cá você, garoto Vem cá você também Vem cá você, garoto Tem mais alguém que gostaria De entregar sua vida para Jesus Tem mais alguém? Vem cá você, querido Vem cá Vem cá Deus tem coisas lindas Para fazer nas vossas vidas Vem cá Tem mais alguém que gostaria De entregar sua vida para Jesus Gruda nessa turma aqui Tem mais alguém que gostaria De entregar sua vida para Jesus Vem com a mão levantada Assim, diz É eu, pastor Eu quero Eu quero servir a Cristo Eu quero servir a Cristo Se você quer Sai do seu lugar correndo Vem para cá Ó Eu estou ouvindo o seu nome Estão chamando você No portão único Estão chamando você No portão único Você quer, querido? Vem cá para frente Tem mais alguém Que gostaria de aceitar Jesus Pega mesmo Pega mesmo aí Jesus Pega Deixa pegar Deixa queimar Ah Coisa boa é ser menino Quem não se tornar como uma criança Não pode ver o reino dos céus Não pode entrar no reino dos céus Quanto mais eu leio Mais eu estudo Mais doido eu fico Ela quer Vem para cá Minha filha Traz essa moça Bonita aqui Vem cá Querida Jesus vai mudar Sua vida Querida Eita Deus Tem mais alguém Que quer entregar Sua vida para Cristo Essa noite é sua Hoje é a sua noite Tem mais alguém Sai do seu lugar Venha para cá Hoje é a sua noite Jesus Jesus preparou Esse ambiente Meu Deus Já passamos do horário Isso não costuma acontecer aqui Irmão Deixa eu te falar uma coisa A unção precisa de tempo A glória de Deus Precisa de tempo Amém irmãos O poder de Deus Precisa de tempo Esse cultinho de uma hora e meia É muito fajuta Não dá Tem que ser de três horas Para cima Meu irmão Está dando três horas Agora Olha É cedo Quem mais gostaria Eu estou insistindo Porque ainda falta você Ainda falta você Ainda falta você Cadê você Ainda falta você Menino Menina Vem para cá Vem cá Pequena Linda Estenda sua mão para cá Estenda 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 a mão Cutuca alguém Cutuca alguém Que está de seu lado Isso eu não falei Eu não falei Que é só da lado Que ele vem Fala É só da lado Que ele vem Pai nós oramos Por essas pessoas Abençoa este homem Também Senhor Oramos por essas vidas Pai Louvamos ao Senhor Pela vida deles Agradecemos ao Senhor Pelo benefício Da cruz Agora sim Senhor Eles podem se converter Depois da cruz Eles estão prontos Para ti Passamos pela cruz Deus Toque-os com fogo Senhor Toque-os com a tua glória Toque-os com a tua santidade Com a tua presença Que eles tenham experiências Ainda nesta noite Sobrenaturais Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Por eles Pastor Marlon Pastor Marlon É este homem abençoado Levanta a mão aqui Marlon Pastor Marlon É este homem abençoado Ele vai dar um presente Para vocês Naquela sala do lado Amém Amanhã Amanhã à noite Nós termina de beber Amém Vamos ter que fechar O boteco do Joel Agora Joel diz Que seria derramado Do seu Espírito Sobre toda Sobre toda Se tem carne Pode ter o Espírito Se tem carne Pode ter o Espírito O Espírito é derramado Sobre toda a carne Talvez você diga Pastor eu estou na carne Então você é o ambiente Perfeito para o Espírito Aleluia Vamos continuar Esse porre amanhã 20 horas Você que nos acompanhou Pela internet Que o Senhor te guarde Levante sua mão comigo Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça Resplandecer seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor Sobre ti Levante seu rosto E te dê a paz Amém